Bem, portanto, quero aproveitar este momento para deixar aqui uma mensagem de Natal. Não é uma época que eu acho muita piada, sinceramente. Até eu lamento imenso a ver a parte do isolamento do Covid, não é? Porque calhou mesmo em eu estar em isolamento e acabar por altura do Natal. Quer dizer que eu vou ter que aturar o resto da malta, não é? Eu vou ter que ir lá com boas caras e estarmos todos amios, com a famélia toda. E eu preferia ter ficado no meu cantinho, sem entrar muita gente, não é? Porque para mim, este Natal, isto para mim é uma hipocrisia, não é? Se eu voltar com gente que eu não gosto, não é? Não gosto deles o ano inteiro. E depois voltar com pessoas, não é? Em que durante um dia, ou um dia e meio, não é? Porque eu vejo para contar com o que fosse meio. Vou ter que olhar para eles a rir-me, a fazer um esforço muito grande, não é? Estes já vão puxar muito de mim, também não pode ser. E depois, lá está, é uma época, não é? Que a gente sabe, a gente entra de lado, não é? Por exemplo, se eu não gosto de uma pessoa, não é? Eu evito aquela pessoa o ano inteiro, não é? Detesto a pessoa. Não gosto, mesmo sendo família, não gosto dele. E depois, não é? Vou ter que ir lá com ele ali, e ele também não gosta de mim. Mas, eles dizem que a magia do Natal é uma pessoa que só veia durante o ano inteiro, e depois, durante um dia, tem que se amar, não é? Não sei. Faz um bocado de confusão. Eu sinto que é tipo uma guerra fria. É tipo os aliados, não é? Tipo, os aliados. Peço desculpa, amigo Brasil. Os Estados Unidos contra a União Soviética, não é? Tipo, parece guerra fria, não é? Estamos ali, e se eu insultar à mesa, toda a gente vai levar a mal, não é? Mas eu posso estar a lixar por trás, porque nada pode ser divulgado. Mas, que nos odiamos, é verdade, não é? Isto acontece, com certeza, em 90 e 8 ou 99% das famílias. Esta coisa estava a mandar e está a me irritar já. E depois é um perigo. É uma época que é um perigo, não é? É como nos casamentos, não é? Há pessoal que depois não se dá bem, não é? Ou das heranças, ou dá o quê? Ou os sobres não se dão. Ou o pai da filha com o primo, com o enteado. Não sei, pronto, não se dão. E depois, basta só, tive uma gotinha de álcool a mais, que aquilo tem tudo para descambar, aquilo é uma bomba relógio, não é? Ou então pode ficar muito bem, não é? Já vi famílias em que eles começaram todos a beber álcool e era tudo lá uns beijos na boca. Começou uma vez a ganhar. Se bem que aquilo foi uma pouca vergonha, não é? A família a fazer isso, para mim não. Mas pronto. Outra coisa que me irrita, que eu vou já falar, e para mim é muito fácil, é agora esta moda que o pessoal pega, tira foto, não é? Por norma, tiram foto, a família toda, a família é da casa, não é toda, é da casa. Tiram foto, a verbo, um pinheiro, não é? Eu costumo dizer que é a típica foto à família Adams, não é? Vai aparecer agora com qualquer coisinha. Exatamente, isso mesmo. Pronto, aparece essa foto. Só, eu acho ridículo, não é? Estão ali, à frente, e depois é sempre o mesmo tempo. A família, compilho, desejo, liga e tal. Não quero saber se eles mudou um tris-natal. A família. Sinceramente, não é? Isto já é acharem-se mais que aquilo que é. E é preciso ter muita atenção, não é? Porque, às vezes, as pessoas levam aquilo tão a sério, por exemplo, há um pai e uma mãe, ou o esposo e o marido, o esposo, também pode ser, não é? Mas o esposo e o marido, em que eles estão lá, não é? Na foto, estão na foto, não é? E eles levam aquilo tão a sério, tão a sério, e vestem-se com aquelas camisolas e tudo, tudo de Natal, tudo fixe, não é? E, às vezes, vejam lá, há situações que eu vi, e reparei, que, tanto o marido, como a esposa, levam aquilo tão a sério, que se vestiram, ambos os dois, ou os dois, não é? Eu não sei se é ambos, ou não sei se é ambos, mas os dois, vestem-se terrena, e nenhum, e nenhum, e nenhum sabe, não é? E, e nenhum sabe, mas isto é, é a magia do Natal, e acho bonito, acho bonito, porque, o amor é para ser partilhado, não é para ficar em casa só. Portanto, quero desejar um Feliz Natal, dentro dos possíveis, e pronto, não comam muitas rabanadas, porque isso faz mal, e é péssimo, e não comam nada, basicamente, não aproveitem assim muito, é deixar passar. Ah, é verdade, peço desculpa, que já me ia esquecendo, aqui, de uma situação, de um ponto importante também. Vocês já repararam, não é? Quando o sol está à mesa, não é? Na ceia de Natal, não é? E que há sempre um gajo, o gajo é sempre do contra, não é? É o velho negra da família, o gajo está sempre do contra, e só se eixa, está lá a meter no ojo, e o problema, é que é tão burro, tão burro, e ainda não se apercebeu, não é? Que a família só o convida por pena, porque senão, não é? Porque é, porque é, ali do, é filho do sei quem, ou o tio, ou isso, e o pessoal por respeito até o convida, mas o gajo está a se meter no ojo, ainda não percebeu, que é completamente descartado a família, é impressionante, não é? A pessoa diz, ai, não sei o que, eu comprei um Mercedes, e o gajo vai lá, ai, o BMW é quem fiz, depois o outro diz, ai, mas eu comprei um BMW, ai, lembrei-me agora, afinal não é BMW, é o, é o, é o, é o Ford, o Ford, assim, não é? É aquele gajo está sempre do contra, não é? É impressionante, faz muita confusão, sinceramente, mas realmente, esse tipo de gente é impressionante, é pessoal que não se toca mesmo, não se toca, não é? Hã? O que é? Sou eu? O que é? Ovelha negra sou eu? Como é que sou eu? Mas eu sou tão fixe! Mas eu, eu critiquei, eu, eu critiquei, o cabelo da, da, da tia Feliz Vina? Ah, isso foi porque eu achei que... Mas peraí, agora vais-me dizer quem é que anda a falar mal de mim, a ovelha negra sou eu? Eu não percebo, sinceramente, olha, para mim o Natal já acabou, para mim já chega.